Você precisa se autoconhecer, você precisa saber o que você veio no mundo pra poder fazer. O que você veio no mundo geralmente tá ligado há muito tempo atrás de descobrir como saber o que você ama. É assim, você se sente tão bem na sexta-feira quanto no domingo? Então, se não, começa a buscar o que você ama fazer, o que você veio no mundo pra poder fazer, o seu talento. Porque assim, no começo, geralmente eu percebi que as pessoas vão pra faculdade pensando no que? Ó, dinheiro. Quando não consegue fazer medicina, que é o sonho da área da saúde, eles vão fazer odontologia. Se o pai não tem condição de odontologia, ele vai fazer enfermagem. E se assim mesmo também ele não tem, geralmente ele costuma procurar por onde é mais fácil e onde provavelmente ele tenha dinheiro. Não vai por esse caminho não, vai pelo talento, vai pelo amor, vai pelas coisas que você veio predestinado no mundo pra poder fazer. E pra você se autoconhecer, como é que você faz? Para, pensa, volta no tempo, fecha o olho, faz uma autoreflexão, pensa nas pessoas que te influenciaram ao longo da sua vida. Sua mãe, seu pai, aquelas pessoas que você admirava quando você era mais novo. Você vai começar a descobrir coisas que você veio no mundo realmente pra poder fazer.